Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Louço, eu sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, eu demorei, eu sei, tivemos muitos eventos aí nesse fim de semana que acabou atrasando a produção desse vídeo, mas tá aí pessoal, pra vocês, nosso videozinho decifrando todas as pistas da temporada 6 do Invasões, desde as mesas 1 até as 6 e também das áreas bloqueadas. Aproveito pra poder agradecer o mestre Carlos Eduardo lá do grupo de subs que me ajudou mais uma vez a decifrar essas pistas do Invasões, novamente peço desculpas pela demora pessoal, espero que ajude bastante vocês e já aproveita pra poder deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema né? Então fiquem aí com todas as 14 pistas do modo Invasões na temporada 6. Então vamos lá minha gente, começando aqui na mesa 1 que é o Templo do Fogo, a primeira pista se chama Toque a Campainha, onde nós devemos aí espamar os anéis de energia da Sonya Camel pra então desbloquear essa passagem pra poder pegar os itens do baú, vejam só. E a próxima pista que nós temos aqui no Templo do Fogo também está na área bloqueada, ou seja, nós precisamos vencer o Reptile Titã, pra poder conseguir o Olho Reptiliano, acessar essa área bloqueada e nós teremos aqui esse anagrama, que basicamente nós precisamos dar o socão no chão com o Jack's Camel pelo menos 5 vezes, vejam só. E aí E aí A primeira pista desse mapa se chama Guerra de Bola de Neve, onde nós devemos finalizar com um Brutality do Sub-Zero e eu fiz aqui o do gancho, vejam só. Para a pista número 2, nesse mesmo mapa, pessoal, nós temos esse anagrama aqui, que organizando as letras nós temos Híbrido Brutal e nós precisamos utilizar o Brutality da Milena no final da luta, eu acabei utilizando o do gancho, vejam só. Brutality. Milena vence. Agora vamos para a mesa 3, que é o Festival de Sundô e nós temos a pista número 1, com os dizeres das sombras, onde nós precisamos utilizar o Fatality 2 do Smoke para poder desbloquear a passagem, vejam só. Finish her! Smoke wheels. Flawless victory. Excellent. Agora, na mesa 4, pessoal, a muralha, a pista número 1, jogue 3 mil dólares. Nós devemos espamar o golpe fazendo sombra do Johnny, que ele basicamente joga o óculos no seu oponente para poder desbloquear essa passagem, vejam só. Bem, vamos lá. E a pista número 1, jogue 3 mil dólares. E a pista número 2 aqui na muralha se chama Comida do Pet, onde nós devemos utilizar o Fatality da Limei. Eu acredito que qualquer um dos dois funcione, mas eu acabei utilizando o Fatality número 2 dela, vejam aí. E nós temos mais uma pista que vai ter que ter a pista número 2, onde nós devemos usar o Fatality do Homem. aqui na muralha ainda, só que na área bloqueada, ou seja, precisamos vencer o Reptile antes, chamada Habana, onde nós devemos spamar o leque da Kitana, aquele projétil que ela tem, eu usei pelo menos 5 vezes e aí a passagem foi desbloqueada, vejam só Partindo agora pra mesa 5 que é a Floresta Viva, a primeira pista que nós temos aqui se chama Trilha de Órgãos, nós devemos spamar o neoplasma do Havik que é aquele projétil do personagem, eu fiz mais de 5 vezes e a passagem foi desbloqueada, vejam só Próximo E aí, a pista número 2, pessoal, chamada A Morte de um Guerreiro, nós devemos utilizar o Fatality do Goro Kimmel na luta. Vejam aí. E para poder fechar a Floresta Viva, nós também temos uma pista na área bloqueada. Ou seja, precisamos vencer o Reptile para poder acessá-la. E a pista se chama Exigência da Jade. E a gente deve espamar o chute do Liu Kang apertando bolinha. Vejam só como eu fiz na luta aí para poder desbloquear a passagem. E para poder fechar, pessoal, chegamos na mesa número 6, que são os Poços de Carne. E a pista número 1, chamada E mais Lâminas, nós devemos espamar a Lâmina Sangrenta do Baraka. Eu usei também mais de 5 vezes para poder desbloquear a passagem. Vejam aí. E aí E aí A pista número 2, chamada Reflexo, vocês devem vencer usando o Fatal Blow da Milena. Vejam aí. A Lâmina Sangrenta do Baraka. E a última vez, galera, nós temos aqui uma pista na área bloqueada dos Poços de Carne também, após vencer o Chef Reptile, chamada Caçador de Dragões, onde a gente deve espamar aquela voadora com o dragão do Liu Kang para poder desbloquear essa última passagem. Vejam aí. A Lâmina Sangrenta do Baraka. E aí A Lâmina Sangrenta do Baraka. E aí A Lâmina Sangrenta do Baraka. A Lâmina Sangrenta do Baraka. Para todos vocês aí, tem mais... E... Fuemos, meus amigos.